Rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artub e no vídeo de hoje trago pra vocês o Morteiro 100% atualizado, ruim de aturar, galera. É um Morteiro 3.0 e a atualização dele é que volta o Veneno a entrar aqui no meta, galera. O Veneno entra nesse deck muito bem também. O Veneno que ele tá forte aí pelo fato dele dar um slow nas tropas, mas que ele não tava forte nos últimos metas. Era melhor você tá usando aí Relâmpago e até mesmo Bola de Fogo Príncipe, Antipor Rainha, etc e tal. Só que agora com o aumento de Cemitério o Veneno vem funcionando bastante e também que a Bruxa Mãe não tá sendo usada, então não precisa ali de um feitiço instantâneo com uma Bola de Fogo, então ele tá realmente muito bom. Já vamos trazer a primeira Match Up 2.6, sempre aparecendo 71.9% contra 28.1%, então aqui contra o nosso deck de Morteiro. Vocês vão ver ali que são poucos jogos que tem, justamente pelo fato de que esse deck é um deck voltando, um deck novo, então são poucos números realmente. A PECA ali 55.2% contra 44.8%, aqui o Logbait 66.7% contra 33%. No geral de Morteiros vai ser um pouco mais calta de Logbait. Aqui nesse deck, olha que engraçado, mano, 103 jogos ali, 50-50 praticamente ali contra o Porcos Terremoto, apesar de eu achar que o Porcos Terremoto ele tem uma certa vantagem, só que você tem a Valkyrie, tem o seu Morteiro pra chamar a atenção na porcada, então há um jogo bastante empatado. Diferente desse aqui de Corredor Terremoto, que tem uma leve vantagem pro Corredor Terremoto, 45.2% pra gente, enquanto que ele ganha ali 54.8%. Já aqui nesse deck, galera, 25% apenas ali a nossa vitória contra 75% da derrota pro deck de Mega Cavaleiro, consegue ali facilmente derrotar o nosso, isso porque é muito difícil segurar ali no dobro de elixir, realmente toda a pressão que ele acaba fazendo, principalmente quando ele ataca dos dolejados, é difícil demais. Aqui contra o Logbait vocês vão ver que realmente é uma Match Up que você vai ter facilidade, 75% é muita coisa contra 25%. Aqui o deck de Splashard ele fica meio para ele, mas ainda assim com vantagem pra você, 57 contra 42. Já o deck de Balão com Gelo você também tem uma vantagem mínima ali de 55%, porém são apenas novos jogos, como eu falei, é um deck novo voltando e que tá muito forte. Opções na utilização desse deck e a primeira delas, com certeza, é a Bola de Fogo, como eu falei pra vocês, tem até a entrada aqui também desse Tronco, né, então fica Fire com o Tronco e Veneno com a Bola de Neve. Aqui embaixo a gente vê ali que sem o Morteiro ele vira um Miner Contra, não é muito legal, mas tem uma opção muito boa que é colocar os Guardinhas também aqui nesse deck, no lugar dos Esqueletos, é uma ótima opção inclusive. Aqui tem a opção de você colocar a Mosqueteira caso você não tenha Rainha, muita gente sempre me pergunta aí sobre os decks de Rainha, o que pode estar substituindo a Mosqueteira, no geral, é uma boa opção, até mesmo Arqueiro Mágico, dependendo do deck ou até o Caçador. Aqui embaixo a gente vê mais uma vez ali o Veneno, exatamente como tá o deck, só que a diferença é que utiliza o Tronco. Aqui, galera, a gente vê até a utilização da encomenda desse ano mais, né, você vê o Morceguinho, você vê a encomenda, a Mosqueteira, ela volta também ali junto a esse deck, e aqui mais abaixo a gente vê ali um deck mais control, ali com Torre Inferno e tudo mais, mas a ideia é realmente no Morteiro. Os 5 jogadores que mais alcançaram troféus utilizando esse deck, o primeiro deles, Mohamed Light, que todo mundo conhece, o segundo deles, Stardust, o terceiro, Lucas X Game, o brasileiro, e o quarto colocado, Thunderfiori. Na quinta colocação, o Xaba, todos eles ali passaram de 8 mil troféus, a não ser o Xaba ali que ficou na trave, 7.257 troféus. Vamos lá, rapaziada, primeira partida, pegamos uma matchup duríssima, mas que há um jeito de se jogar e eu vou mostrar exatamente pra vocês. Olha só como é que inicia esse jogo aí, já com eu colocando o Morteiro ali na ponte, eu curto bastante essa jogada, inclusive, que é colocar o Morteirinho como uma primeira jogada e ver as respostas do nosso oponente. Ele colocou ali um Spark e que jogada muito boa que eu fiz, eu vou até colocar aqui pra vocês verem o timezinho realmente da Rainha, sabendo que essa Spark bateria ali no final do Morteiro. Já coloquei ali aquele invisibilidade da Rainha, aquele poder da Rainha, e consegui matar a Spark, ou seja, eu tirei a Spark ali de uma maneira teoricamente mais fácil, né? E aí a gente ainda tinha uma Rainha sobrando, ou seja, ele tinha que gastar mais coisas. Olha só como é que nessa jogada é interessante. Eu coloco a Valkyria e olha como é que eu já aperto ali na Bola de Neve, justamente pra caso precise, a gente daria uma Bola de Neve. Caso não, deixaria só na Valkyria, porque ele poderia dar um Zap, poderia dar um Espírito de Cura, né? E eu rapidamente já jogaria a Bola de Neve, essa foi a ideia. Como ele não jogou nada, eu também não. Forcei mais uma vez o Morteiro, sabendo que ele não tinha Spark dessa vez na rotação, ele colocou esse Goblin Gigante, então vocês vão reparar que eu vou defender ele de maneira ali diferente do que eu defendi as outras cartas que estavam me atacando. Coloquei o Mineiro mais um Veneno, coloquei o Esqueletinho ali também, conseguimos defender e zero dano na nossa torre. Então, eu ataquei, ele contra-atacou e aí a gente não saiu no prejuízo com esses danos. Então, no X eu realmente tenho que fazer muita pressão, porque eu preciso de uma vantagem de dano, né? Em torre vocês vão ver o porquê. Ali eu coloquei esse Espírito junto exatamente pra esse Príncipe não correr em cima ali da minha... da minha... da minha... da minha... da minha rainha, né? E deu muito certo essa jogada. Coloquei o Mineiro no momento que eu sabia que ele não ia ter muito Elixir e na mesma hora ele colocou a Spark. Então, reparem agora como é que vai começar as nossas defesas em relação aos combos que ele pode fazer, que é justamente colocar Spark, Goblin Gigante. E aí tá o segredo da match, pra você não se perder, pra você não perder uma partida aqui como essa, a matchup é pra você. Olha só, coloquei ali um Morteirinho mais recuado, né? Jogando... sabendo que ele colocaria a sua carta tanque. O Morteiro vai batendo aos poucos ali. Não dei valor ali pra esse Espírito de Cura, né? Coloquei ali do outro lado, chamando a atenção o Espírito de Fogo e já coloquei depois a Valkyria na Spark. Então, a defesa intacta, zero dano na nossa torre. E ele volta novamente tentando fazer mais um ataque. É muito importante você não fazer sempre os mesmos tipos de defesa. Obviamente que se o seu oponente estiver caindo nos mesmos tipos de defesa, beleza. Só que é muito importante você tentar mesclar o máximo possível como você vai defender. Dessa vez, diferente, eu tô defendendo com a Rainha. Reparem que eu não usei o poder. Se eu tivesse usado o poder, eu teria entrado em um vacilo. Coloquei ali o Veneno pegando a torre dessa vez. Dei uma Bola de Neve ali pra Rainha bater mais uma vez. Talvez sem a Bola de Neve, a Rainha não bateria esse último hit. Coloquei o Espírito ali justamente pra pegar nos Goblins. Na real, era pra pegar também na Spark, mas não pegou. Só que o Morteiro tava ali, então tá tudo ok. Coloquei de novo ali uma Rainha pra defender agora o Bárbaro de Elite dele. Sempre ele tenta vir de alguma forma diferente também. Reparem que cada hora ele vem com algum tipo de carta meio diferentona. E aí você vai fazendo a mesma estratégia de defesa, né? Sempre mudando a forma de se defender. Dessa vez eu coloquei o Espírito Elétrico pra pegar no Goblin Gigante. Vou colocar ali o Mineiro lá atrás, chamando a atenção do Espírito de Cura. E na mesma hora eu coloco uma Valkyria pra ir direto nesse Spark. Viram que eu coloquei o Mineiro sem curar aquela Spark. Porque o objetivo, não tinha problema perder o Mineiro. O objetivo aqui principal era justamente eu conseguir fazer a defesa ficar completa. Coloquei o Morteiro Recuado. Esse Morteiro aí foi um quadrado pra trás, né? Então acabei errando. Mas aí ele colocou num posicionamento o Goblin Gigante. Na verdade ele tinha que começar lá de trás com esse Goblin Gigante. Ele só me ajudou. O meu erro meio que foi tapado pelo erro dele também. Ele colocou ali um Sparkão. Esse Goblin Gigante tá chegando. Eu sabia que pelo meu erro eu tinha que aceitar um dano. Eu não tinha tomado dano nenhum na partida até o momento. Já dei uma Bola de Neve ciclando. Porque dois Venenos e duas Bolas de Neve se matariam. Essa Spark, pelo menos ao meu ver, com uma batidinha no Morteiro ali ajudando. Reparem que agora ele tá dividindo o ataque. Foi onde ele realmente me trouxe mais perigo. Foi nesse momento. Eu coloco o Veneno. Coloco uma Bola de Neve em cima de tudo. Ele bate ali na minha Valkyria. E aí eu consegui matar essa Spark. Eu fiquei mais aliviado. Agora era uma questão de só defender o que ainda tava vivo da parte dele ali. Consegui não curar aquele Goblin Gigante. Reparem que eu não tô nem usando o Poder da Rainha lá do outro lado. Talvez se eu tivesse usado, até aquela Torre cairia. Porque eu tava extremamente focado em me defender. E isso vocês têm que reparar bem. Vocês só podem atacar depois que você faz uma indefesa completa. Olha que jogão acontecendo. 1.769. Lá em cima ele colocou essa Spark. Aproveitei muito e dei só um Veneno. Essa Spark ela não voltaria pra atacar. Por isso que ele começou com o Goblin Gigante de trás. Ele faria o seu último ataque aí também, né? Eu coloquei ali a Bola de Neve só pra terminar de matar essa Sparkona. Coloquei o Mineiro Defensivo. Vou colocar Veneno Defensivo também. Exatamente isso aí, ó. Coloco Veneno Defensivo. Um perigo do outro lado tá vindo também. Então ele conseguiu curar esses Bárbaros de Elite. Como o Bárbaro de Elite dividiu e já tinha tomado muito dano na Torre da Direita. Não me preocupei tanto com aquele outro Bárbaro de Elite ali. E só olhei o tempo. Tava esperando o tempo acabar. E a gente ganhou realmente aí só na Maciota. Só se defendendo. Usando o Veneno Defensivo. Usando aí muitas cartas na defesa. Que normalmente seria jogadas pro ataque. Mas nesse estilo de matchup você vai jogar na defesa. Porque é uma questão de controlar o game. Vamos aí ver como é que tava essa matchup. Se liga só, rapaziada. Essa matchup, como eu falei, galera. Eu, ao meu ver, era pra mim. Só que aqui nas estatísticas aparece que é totalmente pro nosso oponente. Aparece ali com 67%. Aqui exatamente das mesmas cartas em cima de 12 jogos a favor dele. Aparece ali em cima de 64 jogos. Mudando uma carta a favor dele também. 61%. E na última ali, 65%. É muita coisa a favor dele nesses números, né. Tem que ver também porque esse deck dele é um deck, cara. Que pega muita gente de surpresa. Consegue passar por muitos decks que são cautos. E esse número pode ser baseado em todos os níveis da ladder. Eu defendi com facilidade. Se vocês repararem, podia durar essa partida aí por um longo tempo. E as defesas iam acabar sempre sendo melhores, né. Apesar de que eu tomei um dano ali uma hora que eu acabei vacilando. Joguei mal. Mas ainda assim, era muito fácil de se defender. Então, foi o que eu falei. É muito do segredo de como você vai levar essa partida. Se eu ficasse meio que só atacando. Não conseguisse fazer as defesas boas ali também. Ele poderia ter me ganhado com certeza. Segundo jogo, galera. Uma match-up muito boa pra gente ali também, né. Daqui a pouco a gente vai ver a match-up. Vai aparecer com essa match-up, né, pra gente também, mano. Mas eu acho que é assim. Eu acho que vai aparecer nos números que é pra gente, tá. A gente pegou ali três mosqueteiras com porcos, né. Eu comecei mais uma vez. É muito importante você começar com esse morteiro. Num X é muito bom você ter dano, né, mano. É um deck. O seu deck é o morteiro, a X-Besta, coisas nesse sentido. É muito importante num X porque é um deck de muito controle. Caso você precise jogar morteiros recuados. Fazer defesas ali o tempo todo da partida. Então, se você consegue ganhar uma boa vantagem no início de duelo, você consegue depois também fazer um bom controle de jogo. Eu coloquei ali essa Valkyria mais a Bola de Neve. Reparem que os porcos não deu tanto dano, né. Porque ele colocou ali todos os porcos do mesmo lado. Só a Valkyria e a Bola de Neve era o suficiente. Eu sabia que ele ia ter que defender essa Valkyria. Por isso que eu já dei o Mineiro direto na torre dele. Nesse momento eu já sabia o deck dele, sabia que não tinha Coletor de Elixir. Eu poderia dar sempre os venenos nas três Mosqueteiras. E é isso que você tem que saber. Qual carta usar pra que ocasião. É muito importante isso. Coloquei a minha Rainha justamente do lado que eu quero atacar. Porque minha Rainha, nessa matchup, ela pode ser sempre usada em contra-ataque. Foi exatamente o que aconteceu. Tirou uma banida de campo, ajudou no Fantasma. E agora ela volta pro contra-ataque. E agora, mano, isso foi muito importante. Ele colocou um caçador em cima da Rainha pra atirar logo, né? O caçador. Geralmente os jogadores fazem isso de três Mosqueteiras com a Rainha. Só que eu tava ligado, eu tava ligeiro. Porque já aconteceu comigo tantas vezes deles conseguirem realmente defender nesse tipo de jogada. Que eu acabei colocando rapidão ali o poder e ele não me pegou nessa. E com isso aí eu dei muito dano. E foi aquilo que eu falei. Dano no 1x você vai sempre administrar o jogo no 2x, no 3x e em diante. Porque não tem muito sentido você se arriscar mais. O Fantasminha ali sempre me dá bastante trabalho. Reparem nesse time, galera, de Espírito de Fogo. Que é justamente pra ele começar a andar, voltar a querer atacar e o Espírito bater nele. Ou seja, ele perde um tempo nesse lance de ele voltar a andar, voltar a querer atacar e tudo mais. E aí ele não bateu na torre. Se eu coloco ali os Esqueletinhos já do Espírito de Fogo mesmo pegando o Fantasma. Ainda assim o Fantasma andaria e batia uma vez na torre. Isso é uma interação interessante ali que eu quis destacar. O Morteiro ali ajuda sempre as tropas ali que ficam depois dos Pocos, né? Então, muitas das vezes você vai precisar só se preocupar com os Pocos. Porque o Morteiro vai tirar dano das outras cartas que estão vindo por trás também. 1257. Esse, se eu não me engano, foi um ataque que ele conseguiu fazer. Reparem, galera. Em todas as vezes que ele jogou as três Mosqueteiras, eu nunca dei valor de Mineiro. Essa foi a primeira vez que eu coloquei o Mineiro no mesmo lado que estava vindo uma das Mosqueteiras. Sem pegar na Mosqueteira e pegando na torre. Olha como é que realmente é um erro você fazer isso. Porque aí é onde tem um problema. Você fica com pouco Elixir para defender tudo que você realmente precisa. Aí eu precisei colocar ali um Mineiro. E os Pocos finalmente chegaram na minha torre e deram dano. Aquela Mosqueteira me deu muito trabalho. Coisa que antes não estava acontecendo também. Tive que gastar mais um Espírito de Fogo. Com isso, eu estava com seis Elixir e ele conseguiu dar umas três Mosqueteiras novamente. Então, foi ficando perigoso o jogo justamente porque eu me coloquei naquela desvantagem. Naquele Mineiro, né? Que eu acabei dando valor. O Fantasma, mais uma vez, como eu disse, sempre me dá muito trabalho. Só que eu coloquei o bom Mineiro ali para defender esse Fantasminha. Coloquei um Espírito de Fogo ali para pegar primeiro no Espírito de Cura. E depois ali naqueles Porcos. Essa Bandida ali acabou, mano, tirando muito dano. A Bandida está um problema sério. Ela realmente precisa ser consertada. Com um de vida ali, ela tirou, sei lá, quase 500 de dano. Sendo que já era para ela ter morrido também, enfim. Agora ele colocou três Mosqueteiras direto ali no Rio, né? Então, ele me deu valor. Agora que ele me deu valor, aí sim eu pude colocar o Mineiro. Então, essa é a percepção que você tem que ter na partida. Pelo fato dele ter dado muito valor para a gente, você pode atacar. Naquela hora, eu quis atacar e dei muito valor para ele. Então, isso foi realmente um problema que eu acabei tendo nesse jogo. 56 de vida, uma bola de neve já resolvia. Fechamos essa partida e vamos ficar de olho agora em como foi essa matchup. Olha só, rapaziada. Exatamente essa matchup, a gente só tem quatro jogos, 100% das vitórias. Mas o que mais interessa para a gente é aqui nas outras, que os números são realmente melhores. 46 jogos aqui, 76% a favor da gente. E 1.567 jogos aqui, mudando duas cartas. Obviamente que vai para a bola de fogo, vai para o tronco no lugar ali. Então, mudando duas cartas, bola de fogo e tronco, ali ficaria 65% contra 35%. É, cara, em todas as composições a gente realmente tem o counter, tem a vantagem sobre esse deck de 3M. Basta que você não vacile com uma bandida, pegando um vantagem, uns porcos passando, pegando um espírito de cura onde você não gostaria também. E aí você vai ganhar de maneira até tranquila. Rapaziada, um dos grandes perigos desse meta é o Gigante Cemitério. Está todo mundo aí passando por esse deck, né? Todo mundo aí passando raiva, quem não usa e está jogando contra. Mesmo às vezes você tendo counter, você se complica bastante, porque realmente o deck está muito forte depois do buff que aconteceu com o Gigante. Vamos lá, galera. Então, começando aí esse jogo, eu já coloquei mais uma vez ali o Morteiro Ofensivo. Vocês reparem que, mano, sempre que eu tiver na rotação o Morteiro, eu vou estar usando ofensivamente no início da partida, justamente pelas coisas que eu já disse aqui nesse vídeo. Bom, ele estava ali com o Gigante e o Rei Esqueleto. Eu tinha que me defender desse cemitério também que estava chegando nessa torre. O Rei Esqueleto, a Valkyria já dá conta também, então foi importante eu ter colocado essa Valkyria para me defender bem. 3.695 contra 3.711. Olha que importante eu já ter colocado o Morteiro e aquilo que eu falei, a história do 1x, né? Que é um lance que você vai ter sempre aí com os decks de Morteiro, que é você conseguir pegar vantagem nesse 1x e no dobro, no triplo aí, jogar mais por controle. Coloquei o Mineiro puxando o Dragão Infernal e reaproveitando ele, ou seja, eu me defendi do Dragão Infernal sabendo que o Mineiro iria para a torre e dar dano. Olha que defesa legal. 3 de Elixir, você defende o Dragão Infernal, coloca na ponte, puxa o Dragão Infernal para trás. O Dragão não mata o seu Mineiro, pelo contrário, deixa até com bastante vida e o Mineiro vai direto na torre e dá um dano também. Uma defesa que você ainda usa no ataque. Eu sabia que ele estava vindo ali com um possível combo aí com um cemitério, né? Eu estava esperando ele colocar logo o Rei Esqueleto para ir. Aí sim, eu colocar minha Valkyrie na sequência. Por enquanto, ele não tinha feito essa jogada. Ele, de repente, colocou um Rei Esqueleto lá do outro lado. Eu achei que ele ia até dar o cemitério lá do outro lado. Por isso que eu tanquei ele na ponte, esse Rei Esqueleto, justamente para não passar e a torre defender de boa o cemitério sem tomar muito prejuízo. Mas não, ele tacou o cemitério realmente ali do lado daquele gigante. Com isso, ele gastou muito elixir. Eu aproveitei e coloquei o Morteirinho avançado. Infelizmente, eu não tinha outro poder ainda, né? Mas a gente vai conseguir com esse Morteiro ele pegar um dano porque eu dei essa Bola de Neve, reseto ali o Dragão Infernal e o Morteiro bate ali na torre. Já dando um dano a mais. 2.517 de vida. Coloca os Esqueletinhos aí que são o suficiente para parar o Dragão Infernal. Se antes um Mineiro era muito bom para parar o Dragão Infernal, não tenha dúvidas que o Esqueletinho vai ser melhor ainda. Coloquei ali um combo justamente para ele sair da zona de conforto dele. Porque assim, ele estava sempre colocando o combo, montando aos poucos, vindo de trás e fazendo sempre a mesma jogada. Quando eu faço esse tipo de jogada, eu tiro ele da zona de conforto, da rotação, de como ele está me atacando toda hora e essas coisas. Coloquei um Veneno sempre ali direto no cemitério dele, uma Valkyrie direto ali na bruxa. E olha a jogada, galera. Ele sabia que eu acabei de gastar a minha Valkyrie. Então o que eu fiz? Coloquei uns Esqueletinhos chamando a atenção do Rei Esqueleto, chamando a atenção do Dragão Infernal e consegui defender tudo. Nesse momento, galera, ele estava tão desesperado com essa defesa que eu fiz que ele até deu uma flecha à Torre do Rei. Aí ele facilitou bastante para a gente o jogo, porque aí eu já estava conseguindo defender os cemitérios dele. Mas imagina só com a Torre do Rei ativa quanto que ia ser mais difícil para ele conseguir realmente passar. Coloquei um Espírito avançado justamente para matar os Esqueletinhos que estavam ali mais atrás. Já coloquei os meus Esqueletinhos para dar um dano de DPI mais rápido nessa gigante e ele não bater na torre. Ele gastou mais uma vez a flecha, só que ele gasta a flecha e fica sem elixir. O que acontece? O Morteiro vai direto lá na torre dele. Coloquei ali o Mineiro lá diretão. Bola de Neve para resetar o Dragão Infernal. Na real, essa Bola de Neve não precisava, foi ruim. Então, vocês vão ver que eu passo um perigo mais uma vez. Só que olha a jogadinha, galera. Vou voltar e vou colocar aqui para vocês verem novamente. Importante, mano. Muito importante. A Valkyria não poderia estar no agro ali do Dragão Infernal. O que eu faço? Eu coloco a Valkyria só no Rei Esqueleto e coloco os Esqueletinhos nas costas do Rei Esqueleto. Isso faz com que o Dragão Infernal não mire na Valkyria e ela fica muito tempo viva. E a torre está batendo no Dragão Infernal. Então, é muito importante uma jogada assim para você não perder rápido a sua Valkyria, já que ela defenderia o Rei Esqueleto. Inclusive, foi muito bom porque ele usou ali o poder. Está vendo? A torre, na verdade, não estava mirada no Dragão Infernal. Eu achei até que estava mirada no Dragão Infernal. Se tivesse mirada no Dragão Infernal, seria perfeito a defesa. Mas ainda ia ser mais perigoso caso o Dragão Infernal estivesse conectado de primeira ali na Valkyria. Então, vocês veem que esse tipo de jogada pode mudar até mesmo o jogo. Às vezes passa despercebido, mas são jogados aí importantíssimos. Você colocar uma Valkyria e já dá um Esqueletinho. Bom, nesse momento eu não tinha o que fazer. A gente ia perder a nossa Valkyria para esse Dragão Infernal. Porém, a gente tinha uma Rainha ali. Então, ele coloca ali a Fire. Como eu sabia, galera, que ele ia dar Fire mais Flecha para atirar a Rainha, foi o momento que eu coloquei o Mineiro e ele estava sem Elixir. Agora, era uma questão só de fazer a última defesa. Olha esse Dragão Infernal, como é que queima essa Valkyria e é um problema, tá vendo? Ele já atira, quase que passa o Rei Esqueleto. Depois, eu coloquei ali o Mineirinho para levar aquela Torre 71 de vida. Até zoei ali quando o nosso planeta estava zoando também, estava mandando várias carinhas. No final, o Veneno já era suficiente e levamos a partida para casa. Então, você vê que o resumo dessa partida é que ela foi feita realmente nos detalhes das minhas defesas, né? Sempre colocando o Veneno no cemitério, sempre não deixando o Gigante passar, não dando valor para o Dragão Infernal, não tendo esse perigo que o Dragão Infernal também pegava valor. E a gente ganhou essa partida até de maneira fácil. Vamos ver como é que estava essa match. Exatamente as mesmas cartas por aqui, a gente não tem números. Essa aqui foi uma só a 100%, então mudando uma carta. Foi o que eu falei, esse deck aqui de Morteiro realmente é um deck novo que está voltando, que a galera está testando. 23 jogos aqui, mudando uma das cartas, 48% contra 52%. Então, ali meio um equilíbrio. E aí, mudando duas cartas, é o contrário, né? O que era antes, 48% e 52%, passa a ser 52% e 48%. Então, um equilíbrio total, a forma com que você vai jogar, qual estratégia que você vai ter na partida, como que você vai jogar ali num X, num 2X, né? Então, muda tudo isso ali, deixando o jogo bastante equilibrado. Bom, rapaziada, trazendo um deckzão de Morteiro para vocês, top, top, top. Esse deck está muito bom, testem aí, depois me digam nos comentários, beleza? Quero lembrar para vocês que esse canal não foi feito para pedir o seu like, nem sua inscrição, você só vai fazer isso se você realmente estiver curtindo aqui o nosso conteúdo. Muito obrigado a vocês, fico até aqui, um grande abraço, eu te espero no próximo vídeo com papel e caneta na mão. Tchau, tchau.